Monção foi o primeiro município de Viana do Castelo a assinar o protocolo para a constituição da equipa de intervenção permanente. Equipa esta que trará uma melhor resposta para a Vila Monsanense. São 25 mil euros de investimento na criação de uma equipa que vai dar mais funcionalidade à instituição, vai nos proteger mais e vai dar emprego. Sobretudo vai dar emprego a mais quatro jovens que dessa maneira com certeza ganharão a sua vida. A equipa de intervenção permanente assegura socorro às populações em casos de incêndio, desencarceramento, apoio a sinistrados, socorro a náufragos e socorro às populações em todos os acidentes ou catástrofes e vem também com matar a falha no dispositivo terrestre. Nós já há algum tempo esta parte tínhamos detectado, na análise que fazemos juntamente com os bombeiros do distrito e com os seus autarcas, que tínhamos uma carência ao nível do dispositivo terrestre para as diferentes missões dos bombeiros, mas concretamente para o combate a incêndios florestais. E assim era uma ambição de há muito tempo do governo conseguir parcerias com autarquias e com associações humanitárias, no sentido de criarmos estas equipas que basicamente dão uma capacidade de resposta permanente aos corpos de bombeiros em que estão sediadas e a toda a região, para que não tenhamos esses problemas de mobilização do dispositivo. No dia em que se assinala a entrada na fase Bravo, a segunda mais crítica de combate a incêndios florestais, João Pinho falou-nos sobre o dispositivo preparado para 2015. O dispositivo, para além de ter crescido do ponto de vista territorial, teve mais formação, teve mais treino operacional, tem mais equipamentos de proteção individual, tem mais comunicações e, portanto, estará melhor preparado para responder aos desafios que nós sabemos que existirão, mas que não deixamos de dizer. É bom que toda a população se envolva, porque isso é uma responsabilidade de todos, em que todos trabalhámos no sentido de reduzir o número de ocorrências. Para o dia de hoje estão agendadas mais duas assinaturas do protocolo para a criação das equipas de intervenção permanente, nos Arcos de Valdevez e em Ponte Lima.